Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Estamos juntos? Estamos agora começando a entender a transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. Esse cara que eu vou falar com vocês hoje, Manuel Kant, para muitos é o último pensador do período moderno, para outros é o primeiro pensador do período contemporâneo, porque ele está justamente na transição desse período. De toda a história da filosofia, Kant é um dos caras que mais aparecem nas provas, um dos caras mais cobrados e um dos caras mais interpretados na filosofia. Ele é fundamental, porque a partir dele, a gente começa a entender as grandes mudanças da filosofia na Idade Contemporânea. Quer conhecer Emmanuel Kant? Bora filosofar! Bom, Kant é uma figura importante na filosofia, gente, porque se a gente pega toda a filosofia moderna, que a gente faz desde Maquiavel até o Iluminismo, a filosofia moderna, ela é necessariamente, ela é França-Inglaterra, França-Inglaterra, França-Inglaterra. Aparece ali o Maquiavel na Itália, aparece ali o Spinoza na Holanda, mas, essencialmente, a filosofia é franco-inglesa. Você não tem grandes movimentos, a não ser na Itália, por conta do Renascimento e do Maquiavel, ou na Holanda, quando aparece o Spinoza, tirando esses dois momentos, você não tem grandes proporções de uma filosofia fora desse eixo França-Inglaterra. Kant é importante, gente, porque ele vai trazer de volta a filosofia para a Alemanha. Ele vai realizar esse movimento da filosofia que sai desse eixo França-Inglaterra e vem, no caso de Kant, na Prússia. Mas você vai lembrar que a unificação da Alemanha ainda não aconteceu, então você está tudo no mesmo território. E aí, a partir de Kant, a filosofia, quando ela entra no século XIX, ela se torna uma filosofia essencialmente alemã. Quando a gente pega os pensadores que a gente começa a ver a partir de agora e as próximas sequências de aula, a gente vai estar sempre em alguma escola alemã. Porque a gente tem Kant, aí a gente vai ter Hegel, aí a gente vai ter Marx, aí a gente vai ter Kierkegaard, a gente vai ter Schopenhauer, a gente vai ter Nietzsche, a gente vai ter Heidegger, que são movimentos filosóficos que vão partir da escola alemã. Então, é legal a gente entender Kant porque ele inaugura essa transição da filosofia. E são duas importantes transições da filosofia em Kant. Primeiro, a filosofia moderna para a contemporânea. Segundo, essa filosofia francesa e inglesa que agora parte para a Alemanha. Aí, quando a gente chegar no século XX, a filosofia não vai deixar de estar na Alemanha. A gente tem importantes movimentos e pensadores na Alemanha no século XX. Mas a gente vai ver surgir também movimentos na França, como o existencialismo, por exemplo. E também na Inglaterra, como o utilitarismo. Então, Kant tem esse papel importante na filosofia. E a gente vai trabalhar os aspectos importantes de Kant. A gente vai trabalhar o que é conhecimento para Immanuel Kant. A gente vai trabalhar o que é ética para o Kant. O que é ciência para o Kant. Que, basicamente, desses três elementos, vários outros vão surgindo. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou trabalhar com vocês o que é conhecimento para Kant e o que é ética para Kant. Vamos lá para a aula. Então, só para a gente entender, ele nasce no ano de 1724, morre no ano de 1804. Então, ele está bem na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Você tem livros dele que ele publica pós-Revolução Francesa. Lembra que o grande marco que divide a Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Então, Kant tem obras escritas antes da Revolução e obras escritas depois da Revolução. Por isso que não existe um consenso dentro da filosofia. se Kant está na filosofia moderna ou se ele está na filosofia contemporânea. E vai ser legal, quando a gente começar a ver os próximos pensadores, como Kant repercute na Idade Contemporânea. Porque nós temos pensadores que são profundamente influenciados por ele. Por essa razão que ele desenvolve. Há outros pensadores que são duros críticos da filosofia kantiana. Porque, segundo algumas correntes, por exemplo, a Escola de Frankfurt, Kant promoveu em nós uma razão instrumental. Nós ficamos escravos da razão. Então, você vai ver que Kant é extremamente importante quando a gente quer pensar na filosofia contemporânea. E aí a gente vai passar por alguns livros dele e por algumas reflexões que ele faz. Primeiro ponto que é importante a gente entender em Kant, que os vestibulares trazem, é como que o Kant entende o que é conhecimento. O que é conhecimento para Kant? É importante você entender o seguinte. Quando a gente chega em Kant, a filosofia produziu dois caminhos para o conhecimento. Você já entendeu isso, porque a gente já viu isso em aulas passadas, porque há duas formas distintas de conhecimento durante a Idade Moderna. Você tem a escola francesa, que é a escola racionalista, onde o conhecimento se dá pela razão, o conhecimento é inato, o conhecimento transcende o corpo, o conhecimento está na alma, e a gente viu René Descartes. E a gente tem a escola inglesa, que é a escola empírica, que entende que o conhecimento é a partir das experiências. Ele não é inato, ele é pós-inato. Então, o que o Kant está fazendo? Ele está analisando essas duas formas de conhecimento. Ele está analisando esses dois caminhos distintos que a filosofia moderna encontrou para conhecimento. Ele vai entender que o conhecimento ou é a razão, René Descartes, ou ele é a experiência, Francis Bacon. E o Kant vai se ver em meio a essas duas situações. O que é conhecimento? Será que o conhecimento é totalmente razão? Mas será que a razão não é de alguma maneira limitada? Será que a razão não atrapalha mais o que ajuda, se eu for só racional? Então, o conhecimento é experiência? Será que o conhecimento é a partir das impressões sensoriais? Durante todo o pensamento kantiano, a gente vai encontrar Kant em duas fases. Numa primeira fase, nós chamamos de criticismo kantiano. Desculpa. Numa primeira fase, a gente chama de fase pré-crítica. Nessa fase pré-crítica, Kant é extremamente racionalista. Num primeiro momento, até por volta de 1760, mais ou menos, Kant vive o racionalismo dogmático. O que é racionalismo dogmático? Ele entende que só há conhecimento pela razão. Ele desconsidera as impressões. Ele desconsidera os sentidos. Nessa primeira fase, que vai até mais ou menos 1760, 1770, Kant é um racionalista dogmático. Kant é profundamente influenciado por René Descartes. Até que, por volta de 1770, acontece o que a gente chama de despertar kantiano. Onde ele entra na sua fase crítica. A partir desse momento, a filosofia kantiana passa a ser conhecida como o criticismo kantiano. Onde ele vai identificar, presta atenção, ele vai identificar os elementos do racionalismo do Descartes, vai estabelecer uma crítica ao racionalismo, a gente vai ver isso no próximo slide, vai identificar os elementos do empirismo, vai estabelecer uma crítica ao empirismo e vai propor uma solução. Quem é responsável pelo, aspas, despertar kantiano? David Hume. Kant, nessa época, ele começa a ler as obras de David Hume. E ele começa a entender que não dá para jogar fora as experiências. As experiências, elas compõem o processo de conhecimento. Mas também não dá para jogar fora a razão. Porque a razão é o que diferencia o homem de todos os outros animais. Presta muita atenção, gente, que muita gente confunde isso na hora da prova. No criticismo, Kant não deixa de ser racionalista. Ele não abandona a razão. Muito pelo contrário. Kant, como um bom iluminista que é, ele valoriza a razão acima de qualquer outra coisa. Só que ele não desconsidera a experiência. A razão é o fundamento. É a priori. Mas eu não posso jogar fora os sentidos. E aí começa a nascer aquilo que Kant vai chamar de apriorismo kantiano, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, entendam Kant em dois momentos. Num momento, ele é profundamente influenciado por Descartes. Faz o pré-crítica. Depois ele recebe uma influência muito forte de David Hume. E aí começa o criticismo kantiano. E de que maneira isso se dá? Buscando um equilíbrio entre as duas formas. Tentando encontrar um meio termo. Claro, valorizando a razão. Porque a razão é a ferramenta que nos coloca diferente de qualquer outro ser presente na Terra. Pela razão seremos éticos. Pela razão faremos política. Pela razão viveremos em sociedade. Mas as experiências não podem ser descartadas. Então é necessário um equilíbrio entre esses dois elementos. Como? Aí vai nascer a primeira grande obra de Kant. que é a crítica do juízo. De 1790. Nesse momento, o que o Kant está fazendo? Ele vai desenvolver aquilo que ficou conhecido pela filosofia como teoria dos juízos. E o que é juízo? Juízo são formas de conhecimento. Então, ele vai entender que a Idade Moderna produziu dois juízos. Ou seja, duas formas de conhecimento. E como eu disse há pouco para vocês, e como o próprio livro já chama, ele vai criticar essas formas de conhecimento. Para lá no final, ele propõe uma solução. Então, o que o Kant vai fazer? Ele vai identificar uma primeira forma de conhecimento. Que ele chama de juízo analítico. O juízo analítico é a razão. O juízo analítico, ele é a priori. Por que ele é a priori? Porque ele é anterior à minha existência. É eterno. É aquilo que o Descartes chamou de inato. Ideias inatas. A razão é um juízo analítico. Que serviu de base de conhecimento para Kant na primeira fase da sua vida. Mas quando ele desperta, ele fala, peraí, a razão tem um problema. Qual que é o problema da razão? Ela não gera novos conhecimentos. Por exemplo, se eu disser a vocês, isso é um óculos. Pela razão, nós compreendemos que isso é um óculos. Beleza. Bola para frente. Não dá para evoluir no conhecimento desse óculos. A matemática. A matemática é um juízo analítico para Kant. Porque os números são eternos. E o conhecimento matemático não gera novos conhecimentos. Então, um sujeito que se baseia exclusivamente no juízo analítico, ele corre o risco de ter um conhecimento limitado. E esse conhecimento vai ser limitado por quê? Porque ele não vai atingir novos conhecimentos. Morreu ali. Não depende de mim. Não depende do esforço. Porque ele é eterno, ele é inato. Ele é a priori. Então, embora a razão seja fundamental para o conhecimento, ela não pode ser a única ferramenta. Porque ela não gera novos conhecimentos. Daí ele vai propor um segundo, que ele chama de juízo sintético. E o que é o juízo sintético? São sentidos. Que ele diz ser a posteriori. ou seja, veio depois. É resultado de minhas experiências. Só que o juízo a posteriori, sintético, empírico, ele não é seguro. Ele engana. Antes de começar a aula, eu tomei um copo de suco verde. Tinha limão, gengibre e couve. Horrível. Mas agora, a hora que eu acabei de falar horrível, talvez alguém que está assistindo a aula pensou, não é não, é gostoso. Então, a descrição que eu dei a partir do sentido do suco verde que eu tomei, te enganou. Porque os sentidos, eles não são seguros. Os sentidos, eles enganam. Então, alguém que é preso a um conhecimento empírico, a um conhecimento a priori, a um conhecimento... Desculpa, a um conhecimento a posteriori, ele, em algum momento, vai errar. Porque esse conhecimento vai ser incapaz de gerar novos conhecimentos. Então, vejam. Nesse momento, Kant acabou de desconstruir 300 anos de conhecimento filosófico. de Bacon e Descartes, no século XVI, até Hume, no século XVIII. Ele caiu por terra. Só que ele não pode só criticar. Ele tem que propor uma solução. E a essa solução, ele vai chamar de juízo sintético a priori. Ou, como a maioria dos vestibulares chamam, apriorismo kantiano. E o que seria esse apriorismo kantiano? Seria desenvolver a ciência a partir da dedução, que é a razão, e a partir da própria experiência. É você conciliar as duas formas de conhecimento. Lembrando que quem vai prevalecer é a razão. Kant é iluminista. Só que ele não desconsidera aquilo que é a posteriori. Ele não desconsidera aquilo que é resultado das experiências pessoais. Então, o conhecimento que seja seguro para Kant é aquele que encontrou um equilíbrio entre o analítico e o sintético. Entre o a priori e o a posteriori. Entre razão e sentido. A esse equilíbrio, Kant chama de apriorismo kantiano ou juízo sintético a priori. Depois que ele constrói toda a ideia dele sobre conhecimento, ele vai começar a discutir o que é ética. E a ética kantiana, gente, ela é muito aplicada nos vestibulares. Muito. E a ideia de ética aparece num outro livro do Kant, chamado A Metafísica dos Costumes. Lá, o Kant vai romper, presta atenção no que eu estou dizendo, na Metafísica dos Costumes, Kant vai romper com a ideia de ética dos gregos. Quando os gregos pensaram ética, eles entenderam ética como felicidade. Quando os gregos pensaram ética, eles pensaram ética como virtude. Quando os gregos pensaram ética, eles pensaram ética naquilo que conduz o homem a um fim último de suas ações. Kant vai dizer, não, ética não é felicidade. Porque tem coisas que eu faço que me fazem feliz, mas que não é o certo. Entender a ética como uma felicidade, como um princípio de bem-estar, feliz, é condicionar o homem ao erro. Eu estou no supermercado, eu vejo lá um pacote de bolacha, me faz feliz comer o pacote de bolacha, sacia o meu desejo, o pacote de bolacha. Mas se eu entender como critério a felicidade, de alguma maneira eu posso legitimar eu roubar o pacote de bolacha. Ética para Kant não é felicidade, ética para Kant é dever. Só que no livro, ele nem chama de dever no primeiro momento, ele chama de boa vontade, ou vontade boa, depende da tradução. Eu fiz um podcast desse livro, quem quiser depois, lá no Spotify, ou em alguma plataforma, tem lá um podcast só da metafísica dos costumes. Ficou bem bacana, deu uma repercussão bem bacana. Boa vontade, vontade boa, é aquela vontade que me leva a fazer o que é certo. Entendam isso? Boa vontade não é uma predisposição feliz. Então, ah, se o professor hoje estava de má vontade para dar aula, quer dizer que ele estava triste, desanimado. Não é isso que o Kant está dizendo. Boa vontade é aquela vontade que me leva ao bom. É aquela vontade que me conduz ao dever. Olha que frase interessante que eu tirei até do texto para vocês entenderem. Neste mundo, e até fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser de uma só coisa, uma boa vontade. Em outras palavras, Kant aqui está dizendo o seguinte, eu vou considerar algo bom se aquilo foi feito para aquilo que deveria ser feito. Kant aqui, ele está entendendo que o grande erro que Aristóteles cometeu foi colocar na consciência das pessoas que a ação ética deve produzir no homem felicidade. Não, não deve. A ação ética deve produzir no homem uma vontade boa, uma vontade de fazer o que é certo. é claro que muitas vezes fazer o que é certo nos faz feliz. Kant não está negando isso. Mas é que ele está dizendo, olha, tem coisas que a minha razão vai dominar a minha vontade. E aí é a hora que eu tenho que estabelecer o critério da escolha da minha ação. só uma coisa que limita, a ação boa. E aí, quando ele vai entender a ação, ele vai fazer duas reflexões interessantes sobre a ação. Ele vai fazer um estudo bem interessante, ele vai partir de duas conclusões. A primeira, ele vai falar o seguinte, olha, a ação é boa não pelo seu fim, mas por sua intenção. Olha como que aqui ele está rompendo com o Aristóteles. Porque o Aristóteles pode ele considerar a ação boa pelo seu fim último. Mas algumas coisas, eu posso considerá-las boas no seu meio. Ele vai entender, por exemplo, que a ação, ela é boa em si mesma. A partir de um imperativo categórico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A ação, ela é simplesmente boa. Então, por exemplo, eu dou esmola para um cara, um mendigo no farol. Imediatamente, esse cara pega o dinheiro, entra no bar e toma uma pinga. A ação foi boa de ter ajudado. Se ele foi tomar pinga ou não, é um problema da consciência racional dele. a intenção de ajudar o próximo é um dever que está na minha natureza e que a minha razão me leva a fazer. Muitas vezes, a gente não ajuda porque a gente fala ah, eu não vou ajudar porque ele vai fazer não sei o que com dinheiro. A minha parte, eu fiz. Eu considero a boa vontade não pelo fim dela, mas pela intenção dela. Além disso, ele vai entender que a vontade de agir deve condicionar a um dever, deve condicionar a um valor moral. Não deve ser condicionado a um princípio metafísico. Aliás, o Kant, ele critica duramente a metafísica. Então, por exemplo, um cristão, ele não rouba porque não roubar garante para ele o céu. Kant diz, não. O sujeito deve não roubar porque isso é uma lei moral. Não por um princípio eterno, mas por algo que o condiciona aqui nessa realidade física. Então, é necessário entender que o dever parte de uma razão. E deve ser condicionado ao homem para que ele faça ações de boa vontade. E uma segunda ideia que ele tem sobre a ação é quando ele diz que a ação é precedida pela razão. Como assim? A ação é precedida pela razão. O Kant, ele entende que o homem age porque pensa. as vezes a gente faz algumas cagadas e aí a nossa desculpa foi sem querer. Nossa, eu fiz sem pensar. A minha língua é mais rápida que a minha cabeça. Quando eu vi, eu já falei. Kant diria, não. O que acontece é que nós pensamos errado. A nossa razão não dominou a nossa vontade. Nós pensamos. antes de qualquer ação existe uma razão que determina a ação. Aliás, o Kant entende que só o ser humano é dotado desse dispositivo. Quando um cachorro persegue um gato, não há uma razão que o leve a perseguir o gato. Há um princípio instintivo, natural. O homem não. O homem, quando ele persegue um gato, é porque o gato está enchendo o saco. Ele quer matar o gato. Então, há uma razão que o leva a fazer aquilo. Então, o que o Kant está entendendo aqui? Ele está falando, olha, toda ação é resultado de um dispositivo que domina vontade, que domina paixão, que domina liberdade. Então, eu não posso fazer aquilo que me dá na telha. A razão deve ser aquela luz amarela que me faz refletir se aquilo é uma ação de boa vontade ou não. E aí, nesse sentido, o Kant identifica dois tipos de ação dentro desse sentido. Ele fala das máximas e ele fala das leis. O que são máximas? Máximas são ações do meu cotidiano, que estão ligadas à minha experiência. máxima são aquelas ações que têm a ver com os meus costumes. Máxima é aquilo que tem a ver com os meus hábitos. Por exemplo, eu, como religioso que sou, tenho por hábito rezar antes da aula. Isso parte da minha máxima. E muitas vezes eu atribuo uma aula bem dada ao fato de eu ter rezado. só que nem sempre isso é um critério. Nem sempre isso é um critério. Porque tem professores ateus que dão aulas muito melhores que as minhas. Então, o que está acontecendo? As máximas têm a ver com os meus princípios. Lei, não. Lei é uma ação ligada a uma norma, a uma conduta. A lei é racional. Agora, pensa comigo. Tanto eu religioso quanto o professor ateu, temos que dar boas aulas, cumprir cronogramas, não estar presente nos nossos horários, porque você lê. Olha que interessante. Às vezes, por exemplo, eu falto ou eu sou mal educado com o aluno, alguém vai falar por que você reza? Por que está... Entenderam? Então, o que o Kant está entendendo? A razão ela condiciona as nossas máximas e as nossas leis. E uma ação de boa vontade deve nos levar a agir dentro dessas normas. Rapidamente, aqui, a gente ainda tem alguns... tem ainda sete minutos, vamos continuar com essa parte de ética para a gente fechar essa ideia para não ficar nada em aberto para amanhã. E aí, o Kant vai chegar na ideia dele de ética. E olha que interessante. ele vai entender que as fórmulas do dever se dão de formas diferentes. Como assim? Olha que legal. Ele levanta a seguinte questão na metafísica dos costumes. O dever é objeto da experiência? Não. Primeiro ponto. O dever, ele não é objeto da experiência. Não é. Eu não devo fazer as coisas porque eu sou educado. eu não devo fazer as coisas porque... Não. Eu devo fazer porque eu tenho que fazer. Ele aqui está condicionando o dever à razão. A lei moral não tem outro fundamento além da razão. Então, é o homem dotado de razão que, por essa capacidade, vai ser ético. E olha que legal. ele aqui vai falar de dois elementos importantes. O primeiro é a vontade. A vontade, que é uma prática que só pertence ao homem. Nenhum outro animal tem vontade. O que os animais têm são instintos. Mas a vontade em si é só o homem. Só pertence a nós. A vontade, ela pode ser um instrumento de nossas ações? Não. Se a simples vontade for o instrumento de minha ação, eu vou errar. Por exemplo, agora eu estou com muita fome. Estou com vontade de comer. Se eu encerro a aula faltando cinco minutos, pela vontade de comer, eu não vou estar sendo ético. Vai me faltar a ética. Mas, por outro lado, quando eu condiciono a vontade à razão, eu não erro. um outro princípio, a liberdade. Desculpa, a felicidade. A felicidade é passageira. A felicidade, ela não é uma constante. Se eu condiciono a minha ação à minha felicidade, mais uma vez, eu vou errar. Então, olha que interessante. Para o Kant, tanto a vontade quanto a felicidade nos conduzem à falta de ética. Elas não nos conduzem à falta de ética, em que momento? Quando eu submeto a vontade e a felicidade à razão. Quando eu adestro a minha vontade, quando eu condiciono a minha felicidade à razão, eu vou ser ético. Então, embora eu esteja com muita fome agora, a razão limita a minha vontade. Até o meio-dia eu tenho que terminar a minha aula. Aí, depois, eu vou comer o que eu quiser, mas antes eu não posso. E, para explicar isso, o Kant vai desenvolver aquilo que é uma das coisas mais famosas da filosofia dele, que são os imperativos categóricos. O que que são esses imperativos? são leis que não nasceram da vontade. Eu tenho que fazê-las não porque eu tenho vontade de fazê-las. Eu tenho que fazê-las porque é um dever. E aí, vai nascer dois importantes imperativos categóricos de Kant. O primeiro, ele vai dizer, olha, agir de tal forma que suas práticas se tornem leis universais. Então, quando eu vou tomar uma ação, fazer alguma coisa, eu tenho que pensar que aquilo que eu vou fazer, outras pessoas estão vendo. E elas devem buscar fazer tal qual eu faço, para que elas também ajam a partir de um princípio ético. Então, eu tenho lá 700 alunos. Eu tenho que fazer com que o meu aluno, ao ver a minha conduta, quando ele estiver no mercado de trabalho, querer trabalhar como eu trabalho. agir de tal forma que suas práticas se tornem leis universais. E uma segunda, um segundo imperativo é tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Então, quando eu me relaciono com alguém, esse alguém deve ser o meu fim, não o meio para eu atingir um outro objetivo. então, eu quero muito subir de cargo na menor empresa que eu trabalho. Ah, mas se eu me aproximar de fulano de tal, eu vou conseguir me aproximar da possibilidade de subir de cargo. Então, eu fico amigo daquele cara. Não porque ele é o meu fim. Eu não quero estabelecer um vínculo com ele porque ele é gente boa. Não. Mas porque eu quero algo superior. Eu quero algo além da nossa amizade. O que o Kant está dizendo? Se eu submeter a minha vontade a esses dois imperativos, eu vou sempre alcançar uma ação de boa vontade. Logo, eu sempre serei ético. Então, isso aí, gente. Conhecemos a... Essa aqui é a primeira parte ainda de Kant. Kant é um filósofo que a gente vai viajar muito nele ainda. Próxima aula, eu retomo a parte dos imperativos categóricos e a gente vai entender a Revolução Copernicana de Kant, quando ele vai fazer uma grande transformação na filosofia do conhecimento. Espero que logo, logo essa aula já está no canal, tá bom? Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar! Tchau! 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 Tchau!